Uma empresa de Londrina será responsável pela reforma do Terminal Central. O Silvano Brito tem as informações pra gente. ...de reforma que vai custar 2 milhões e 300 mil reais. Isso para as adequações de instalações elétricas, reforma dos banheiros e também a pintura interna. A ordem de serviço deve ser assinada nas próximas semanas. Isso porque o recurso da obra é federal do Ministério do Desenvolvimento Regional. E agora está no prazo de liberação que depende da inclusão da informação no sistema de convênios. Atualmente, as escadas rolantes estão funcionando normalmente. E o projeto completo para a revitalização do terminal, que engloba até uma nova cobertura, é orçado em aproximadamente 30 milhões de reais. Mas, por enquanto, vai ser uma reforma básica, né? Só ali nos banheiros mesmo, pintura, nada demais. E aí, então, cerca de 2 milhões e 300 mil reais recursos federais que vão vir pra essa reforma. Mas, é bem modesta, viu, Cid? Diante de tudo que o terminal precisa. A gente vê aí algumas grades, algumas estão bem colocadas, outras estão precisando de serem trocadas, como aquela que foi atingida por um ônibus recentemente. Mas, esse trabalho vai ficar pro futuro. Agora mesmo, só uma pintura, reforma do banheiro e vamos continuando com o terminal, como a gente já o conhece. Lotado e cheio de alguns problemas que vão ser resolvidos só num longo futuro. Cid. Cid.